Pietra, Galeria de Pedras, com a série As Sete Maravilhas do Mundo. E hoje nós vamos falar da Sexta Maravilha. Já trouxemos várias delas. E hoje nós vamos falar de qual? Hoje a gente vai falar da Pirâmide do México, gente. Que é uma civilização antiga, construída em homenagem aos deuses, construída em blocos de granito, junto com mármore e mais outros tipos de pedra. Cássia, nós estamos falando das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Mas esta, por exemplo, assim como outras também, ela também faz parte das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Isso mesmo, Lelinha. Isso por quê? Porque as pirâmides foram construídas uma dentro da outra. Conforme eles foram escavando, conforme eles foram fazendo pesquisas, eles descobriram que tinha várias pirâmides dentro de uma só. E essa primeira é a que tem a data mais antiga. Existe bastante discussão sobre o assunto, tem muita controvérsia, mas é datado com coisa de 10 mil anos antes de Cristo. Meu Deus do céu! E elas até hoje estão lá, Cássia? Estão lá. Partes de estruturas originais e parte que foi restaurado. Gente, vem conferir as pedras, todo esse universo das pedras, aqui na Pietra, Galeria de Pedras. Vem!